A reforma foi o seguinte, cara, nós atletas, que eu digo nós atletas, eu digo a galera da bike, que é o BMX, a galera do skate e a galera do inline, que é o Patiz. O gigante street shop é um rapaz que anda de skate, que tem uma loja de skate aqui na rodoviária. Ele estava para fazer um campeonato aqui na semana passada, só que choveu e acabou sendo adiado agora para esse final de semana. E ele pediu, foi à prefeitura, pediu um apoio para a prefeitura que a prefeitura fizesse uma reforma. É tapar buraco, a praça estava cheia de buraco e tacar uma tinta, que é uma famosa tapeada, a praça realmente precisa de uma reforma, é 100%, só que era só uma tapeada. E lá o nosso secretário de esporte, Luiz Otávio, não deu tanta importância e de tanto ele enrolar, 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 a gente tomou uma decisão de nos unirmos e fazer essa reforma por conta própria. Foi dinheiro do meu bolso, dinheiro do bolso do gigante street shop, dinheiro do bolso de voluntários que se juntaram para ajudar a gente. E é isso, a gente conseguiu chegar nesse resultado que vocês estão vendo aí atrás. Vai falar que o secretário não ajudou, porque eu acho que ele se sentiu meio acuado, né, por a gente ter... E acho que ele não esperava que a gente ia se unir assim, a ponto de fazer uma reforma dessa. Então ele trouxe alguns funcionários do Pedrão, pediram para pintar o muro de cal, que eu acho que isso aí ele já deveria ter feito há muito tempo, não precisava ter campeonato nem nada. E soldou um ferro, que eu tenho uma postagem no Facebook, que o ferro estava caído ali há três meses atrás e ele resolveu soldar só agora. Bom, da questão da semana, o que seria a retirada do material de treino? Então, foi cogitado que ele viria aqui e ia tirar o nosso material de treino. O nosso material que eu digo é um material que eu e a galera da bike, a gente batalhou muito. A gente está, tipo, eu frequento essa praça há 11 anos, então a gente está há 11 anos a querer ter uma estrutura de treino. Eu sou atleta profissional, eu frequento campeonatos fora do Brasil. Ano passado eu fiquei morando fora dois meses, fui para a Europa morar dois meses lá, competindo. E eu vi lá que as pessoas têm estrutura e aqui no Brasil, infelizmente, não tem estrutura para esse tipo de esporte. Então a gente batalha, a gente caça colchão na rua para a gente poder se juntar. Então, para resumir rápido, o secretário disse que ia tirar os nossos colchões daqui e eu fiquei naquela de fazer um vídeo e mostrar para as pessoas, né, e fazer uma pergunta no ar, né, o que ele iria fazer com o nosso material de treino, que é o que a gente precisa. É, há um ano essa praça está aqui e ele nunca tomou decisão nenhuma. Por que agora? É, exatamente. O porquê agora eu não sei dizer, mas suponho eu que seja por a gente ter se mobilizado e mostrar uma coisa que ele já deveria ter feito há muito tempo. É uma obra que a gente fez aqui, em torno a gente deve ter gastado mil reais. O que é mil reais para uma secretaria de esporte? Eu não consigo entender isso, entendeu? E, cara, é difícil, é difícil para a gente. É o que a gente precisa de segurança. Eu venho já mandando mensagem para o secretário já há muito tempo, mensagem via WhatsApp, perguntando, secretário, cobrando. A gente tinha um rapaz que ficava aqui à noite, que era o Léo, ele tomava conta da praça à noite, não tinha nada dessas coisas que acontecem aqui. Não é mentira, aqui tem sim pontos de droga, tem usuários de droga, a gente tenta coibir. Eu mesmo sou a primeira pessoa a chegar e falar, a colocar para fora, a pedir por favor que não faça aqui, porque aqui é uma área de esporte, é uma área que eu quero trazer o meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho hoje de sete anos e ele adora a bike. Eu queria muito trazê-lo aqui, mas hoje eu não posso trazer justamente por isso. Então o que a gente precisa é segurança. Eu queria deixar um recado para o poder público em geral, incluindo o secretário, o prefeito, o que for, que olhassem mais para cá e que viessem aqui. Hoje eu posso contar no dedo aqui, numa mão, quantas vezes o secretário veio. Então são cinco que ele veio aqui, mas dessas cinco ele não veio perguntar uma vez o que a gente precisa. E o senhor prefeito, então, eu nunca vim por aqui. Então o recado que eu deixo para o poder público é que olhem mais para a gente e para as pessoas em gerais que frequentam mais a praça. A gente precisa de movimento aqui, a gente precisa de famílias aqui, que vocês venham, que as crianças venham, que perguntem para a gente, que venham andar nas nossas bikes, nos skates. E o que for, que a praça vire realmente uma praça de esporte. Essa competição de domingo, você vai estar presente? Não, eu não vou estar presente, é uma competição de skate. Domingo eu estou indo viajar para um evento no Rio de bike, diferente. Mas, pô, eu queria convidar. Óbvio, eu também ando de skate. Eu já andei de skate antes de virar profissional de bike. Eu tenho skate, admiro, a gente se une aqui. E eu queria convidar o pessoal de casa a vir também prestigiar o evento da galera, com certeza.